Olá pessoal, boa tarde a todos, Serjão do canal Araraquara Sobre Trilhos e nós estamos aqui na saída sentido norte de ZTO registrando a primeira viagem da locomotiva Dash 9037 que foi aí recém pintada com as cores da EFA, Estrada de Ferro Araraquara em homenagem aos funcionários da EFA vamos lá registrar, está acoplada num trem de celulose e aí vem ela, coisa linda primeira viagem da locomotiva Dash 9037 líder no trem de celulose pessoal, eu vou contar um pouquinho pra vocês dessa composição aqui, celulose esse trem, ele está subindo sentido Mato Grosso do Sul, tá? bem na divisa ali do estado de São Paulo com Mato Grosso logo após a ponte rodoferroviária esse trem ele vai carregar de celulose em Aparecida do Taboado no terminal da Suzano, antiga Fibria, tá bom? e depois esse trem retorna carregado, né? até o Porto de Santos esse material, né? esse produto vai pra exportação então fica o registro aí pra vocês tá bom? o trenzão de celulose com a primeira viagem da locomotiva Dash 9037, hein? belíssimo registro um abraço a todos vamos lá vamos lá Esse trem, pessoal, tem uma média aí de 80 a 90 vagões, tá? Ele é específico pra carregamento de celulose, tá bom? É lógico, quando vocês verem ele aí pelo trecho, né? Lógico, quem não conhece, né? Eu sei que tem muita gente que às vezes acompanha o nosso canal e não conhece. Esse vagão é específico pra carregamento de celulose, perdão. Carrega, como eu disse, lá no terminal da Suzano em Aparecida do Taboado. Tá findando o trem aí, pessoal. Logo aqui, entre o penúltimo e o último EOT, né? Vamos tentar pegar ele aqui, ó. Ali, legal, ó. Gravado o primeiro trem com a primeira viagem aí da locomotiva Dash 9037. Um abraço a todos, Deus abençoe. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigado.